Estourando a depressão Esquilo CD Senta, 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 porra Senta, senta, vai, caralho Senta, 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 porra Senta, senta, vai, caralho Senta, 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 porra Senta, senta, vai, mamãe Ô, da madeira Você que vai tocar no meu time tudo Paredinha na prótese Recebe pouco papinho Brasil Hoje tá tudo favorável Meu bolso já tá suave Na mesa tá meu combo Lá fora tá minha nova Essa menina Chamando atenção E quando ela desce geral Fica gamadão Essa menina Chamando atenção E quando ela desce geral Fica gamadão Que putaria da porra Uma na frente e outra atrás Deixa o circo pega fogo Cê tá no colinho do pai Senta novinha Vai novinha E sarra em cima Sarra em baixo Cê tá no colinho do pai Sarra em cima Sarra em baixo Cê tá no colinho do pai Sarra em cima Sarra em baixo Cê tá no colinho do pai Sarra em cima Sarra em baixo Guarda de rico Senta, 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 porra Senta, senta, vai, caralho Segura seu doidinho Senta, senta, vai, mamãe Senta, 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 porra Senta, senta, vai, caralho Senta, 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 porra Senta, senta, vai, caralho Vem do sono do paredão e me encarou o fim Vem do sono do paredão topado Os milho na cara Farra de rico do Brasil Nova realiza promoções Setor de farra e guio rico Ui Sucesso novo, hein? O swing dos paredões Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo Quem foi que diz pra tu me divulgar? Quem foi que diz pra tu me divulgar? Que tu sentava no meu carro, eu fazia você quicar Eu beijava sua boca e fazia você delirar? Quem foi que diz pra tu me divulgar? Quem foi que diz pra tu me divulgar? Que tu sentava no meu carro, eu fazia você quicar? Eu beijava sua boca e fazia você delirar? Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo Olha o sucesso pro Miguel Oh nananá É a mesma produção É isso aí É a minha ex-mina tão querendo É rico É nóis Bora pra você Estilo cedido Quem foi que diz pra tu me divulgar? Quem foi que diz pra tu me divulgar? Que tu sentava no meu carro, eu fazia você delirar? Eu beijava sua boca e fazia você Quem foi que diz pra tu me divulgar? Quem foi que diz pra tu me divulgar? Que tu sentava no meu carro, eu fazia você delirar? Eu beijava sua boca e fazia você delirar? Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo Oh nananá Oh nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo A alegria do povo voltou A banda dos paredões A Rádio Rico do Brasil E chegou na balada toda comportada Eu chamei pra dançar Ela quis ficar sentada Depois daquele fora eu entrei em desespero E aí chegou o garçom e me deu foi um conselho E chegou na balada toda comportada Eu chamei pra dançar Ela quis ficar sentada Depois daquele fora eu entrei em desespero E aí chegou o garçom e me deu foi um conselho Amigo Mede o whisky nela que ela desce E mete, mete, mete o whisky nela que ela desce Depois que toma uma santinha piriguete E aí chegou a jujuba E aí o dobre E chegou na balada toda comportada Eu chamei pra dançar Ela quis ficar sentada Depois daquele fora eu entrei em desespero E aí chegou o garçom e me deu foi um conselho E chegou na balada toda comportada Eu chamei pra dançar Ela quis ficar sentada Depois daquele fora eu entrei em desespero E aí chegou o garçom e me deu foi um conselho Mete o whisky nela que ela desce E mete, mete, mete o whisky nela que ela desce Mete, mete o whisky nela que ela desce Mete, mete o whisky nela que ela desce Depois que toma uma santinha piriguete E aí chegou o garçom e me deu foi um comselho Eu me deu um amor E aí é meu comselho Abando os paredões e o solinho do paredão Esse refrão vai estourar Ele descobriu e quer beber pra esquecer Um avescorno torna até morrer Ele descobriu e quer beber pra esquecer Um avescorno torna até morrer Farra de rigo no Brasil Vai de seu ringue, vai de seu ringue Abando os paredões e o solinho E seus amigos a Cat te avisavam Que ela andava te traindo E quando descobriu E a ficha caiu E viu que os amigos não tava mentindo E ia pro shopping só pra disfarçar Tava botando outra em seu lugar E dentro do seu carro Que chamando de otário O tempo foi passando E o chifre crescendo Ela acordada no ponto Você dormiu Ela ficou com outro E você nem viu Ele descobriu Ele descobriu e quer beber pra esquecer Um avescorno Um avescorno torna até morrer E ele descobriu e quer beber pra esquecer Um avescorno torna até morrer Ele descobriu e quer beber pra esquecer Um avescorno torna até morrer Os seus amigos até te avisavam Que ela andava te traindo E quando descobriu E a ficha caiu E porque os amigos não tava metendo Ia pro shopping só pra disfarçar Tava botando outro em seu lugar E dentro do seu carro te chamando de otário O tempo foi passando e o chifre crescendo Ela acordada no ponto, você dormiu Ela ficou com o bicho e você nem viu Ele descobriu e quer beber pra esquecer Tô filha, um avescorno E ele descobriu e quer beber pra esquecer Um avescorno, morta até morrer E ele descobriu e quer beber pra esquecer Um avescorno, um avescorno Ele descobriu e quer beber pra esquecer Um avescorno, morta até morrer Alô, garçom, sou o automotivo de Natal Andrade Dalonde Esse é meu gravador É, tem promoções É papai, é papai, é papai Luxo, salve Luxo, salve Olha a poupa da bunda Sucesso, carnaval Farra de rico no Brasil Bora Olha a poupa da bunda, seu doidinho Olha a poupa da bunda Fico todo poupa da bunda Farra de rico no Brasil Tá de shortinho, picoladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, picoladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de casar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar Com seu bebinho Mas elas gostam de casar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar Com seu bebinho Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda Poupa da bunda Poupa da bunda Não me toçou na parede Sucesso, carnaval Tá de shortinho, picoladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, picoladinho Tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de casar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar Com seu bebinho Mas elas gostam de casar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar Com seu bebinho Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda Re Deixa eu pegar Tem sua bebida Poupa da bunda E novinha do popô grande quantos anos você tem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O tom de farra tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão embaixo, embaixo Olha menina, tu tá se exibindo Esse é o seu momento, olha o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Prende e solta Vai contraindo, contraindo, contraindo Prende e solta Parra de rigo do Brasil E novinha do popô grande quantos anos você tem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O tom de farra tá chamando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão embaixo E vão embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Olha menina, tu tá se exibindo Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, tu tá se exibindo Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Prende e solta Vai contraindo, contraindo, contraindo Prende e solta Vai contraindo, contraindo, contraindo Prende e solta Vai contraindo, vai manhã Contraindo A rocha vai Prende Vai de rocha Swing A empresa Alexandre dozinho Realiza a promoção ETN Gravações Oi minha Zalagos Swing no fã O som do para e não voltou ETN Gravações Andrade da Lodi Pássaro Gravações É isso o ninguém Barra de rico Brasil Se segura seu doidinho Oi na hora da alvinha se solta O bala em todo se joga Parece que é magia Que é bruxaria quando o dupe te toca Na hora da alvinha se solta O bala em todo se joga Parece que é magia Que é bruxaria quando o dupe te toca O efeito grava é pra Bate que bate que faz tu O som do seduzende Quem feitiça é o bumbum Bum porom porão Bum porom porão Bum porom porão Caralho e Cabalete, farra de rico do Brasil E outra realiza promoções, Estefano Saldanha Swing, seu doidinho Oi, na hora da minha se solta, o balinho todo se joga Parece que é magia que é bruxaria quando o bicho toca Na hora da minha se solta, o balinho todo se joga Parece que é magia que é bruxaria quando o bicho toca Perfeito, grafé, pá, 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 pá O sonho seduzente que infetiza seu bumbum MPOROM BOROM, MPOROM BOROM MPOROM BOROM BOROM, MPOROM BOROM MPOROM BOROM, MPOROM BOROM O sandio seduzende quem sentiça seu pôr Oibomboromborom, 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 quem petiça o borom Oibomboromborom, 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 oibomborom O santo seduzente que petiça o borom É farra porra, peca em gravações, ala em gravações Paredão do chefão, paredão do copa de rio Vai no santo seduzente Mas só pra tocar no paredão, bora cheguei, menina, Tiago E se você não vem, eu vou botar a pressão Não vou te esperar, tô cheio de oprição Eu não sou riquinho de aturar sermão Me cara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Vai no santo seduzente Você até para, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acho cara, mas não me para Olha, tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas tá cheio de história e de porém Olha aqui o covarde, tô com vontade Mas você tá demorando com a eternidade Se você não vem, eu vou botar a pressão Não vou te esperar, tô cheio de oprição Eu não sou riquinho de aturar sermão Me cara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Eu cheguei, tô preparado pra atacar Quando o gás bater eu vou quicar Na sua cara rebolar, rebolar, rebolar Eu disse lindo, lindo e leve e solto Tô de um pra beijar na boca Lindo, lindo e leve e solto Tô de um pra beijar na boca Lindo, lindo e leve e solto Tô de um pra beijar na boca Lindo, lindo e leve e solto Tô de um pra beijar na boca Bora, Cláudio Céu! Estourou! Alisson Cérez, estourou! Barra de rico do Brasil O som do paredão! Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acha o cara, mas não me para Olha, tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas tá cheio de história e de porém Olha, virou covarde, tô com vontade Mas você tá demorando uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheio de opção Eu não sou riquinho de aturar sermão Me encara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara E se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheio de opção Eu não sou riquinho de adorar sermão E cara, se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Alisson Ceres Eu vou jogar bem na sua cara E algo de corações é nóis, papito Estoura nóis aí, papito Mandando ver, no vício da batida Querendo se envolver, no estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Faço viver, mandando ver, no vício da batida Querendo se envolver, no estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Faço viver, vai passar mal Eu vi o sua mente com o meu corpo sensual O dia não quer quem te vê, não tem igual Você tá todo garante no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Eu vi o sua mente com o meu corpo sensual Minha boca que te vê, não tem igual Você tá todo garante no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal, baby Farra de rico do Brasil Eu tô todo meu repertório A concorrência pira, seu doidinho Mandando ver, bailando o vício da batida Querendo se envolver, no estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Faço viver, vai passar mal Vai passar mal, vai passar mal Eu vi o seu mente com o meu corpo sensual O estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer Faço viver, vai passar mal Eu vi o seu mente com o meu corpo sensual Minha boca que te vê, não tem igual Você tá todo garante no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Mas eu vi o seu mente com o meu corpo sensual O estilo diferente que prende e dá prazer Não tem igual Você tá todo garante no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Eu vi o seu mente com o meu corpo sensual Minha boca que te vê, não tem igual Você tá todo garante no pedido informal Vai passar mal, vai passar mal Eu vi o seu mente com o meu corpo sensual Que corpo sensual, viu? Eu vi o seu mente com o meu corpo sensual Tá todo garante no pedido informal Vai passar mal E com o Alisson ABS, peças e serviços Bora Alisson E com o Alisson ABS, peças e serviços E eu vou beber Porque a namorada me deixou E eu vou beber Perrar a boca e fazer amor Bora sim, bora A metadeira mais tocada do meu filho Mas hoje eu tô de boa Vou me divertir Chama as jovinhas pra gente sair Hoje é ousadia, é pura constrição As minhas tudo dói pra subir no paredão Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Mas hoje eu tô de boa Vou me divertir Chama as jovinhas pra gente sair Hoje é ousadia, é pura curtição As minhas tudo dói pra subir no paredão Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Bora sim, bora Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Pro louco, os pujela, direto pro Timote Alegue, bora João Helder Chama as jovinhas Um vez Estouro Fariure Essa toca no céu da balavança Estouro Bora, Devinho Palenão do Corpo Do Arenan Ai menino Vá falar, vá falar Amigo Chone Lima Barra de Rico Bora Galenão do Brasil Bora Galenão do Brasil Barra de Rico Da Rio E sapato, eu vou falar pra ela que eu volto já E tia, só amanhã que eu vou voltar Botei o celular no modo fuga Hoje vou dar pedido na madruga Vai ser uma farrinha só de leve com os amigos E tia, e vai rolar o proibido É o litro secando, o mundo girando Para não tocar, não beijando a boca Vem da farra longa, vem da farra longa É o sol nascendo, a gente bebe nas pina Virando um esqui na boca Vem da farra longa, vem da farra longa É o litro secando, o mundo girando Para não tocar, não beijar na boca Vem da farra longa, vem da farra longa É o sol nascendo, a gente bebe nas pina Virando um esqui na boca Vem da farra longa, vem da farra longa Farra de rico do Brasil A farra mais louca, mais louca do mundo É o menino inteiro, seu doido Botei o modo curtição no carro Perfume, calça, camisa e sapato Eu vou falar pra ela que eu volto já E tia, só amanhã que eu vou voltar Botei o celular no modo fuga Hoje vou dar perdido na madruga Vai ser uma farrinha só de leve com os amigos E tia, e vai rolar o proibido É o litro secando, o mundo girando Para não tocar, não beijar na boca Vem da farra longa, vem da farra longa Só nascendo, a gente bebe nas pina Virando um esqui na boca Vem da farra longa, vem da farra longa É o litro secando, o mundo girando Para não tocar, não beijar na boca Vem da farra longa, vem da farra longa É o sol nascendo, a gente bebe nas pina Virando um esqui na boca Vem da farra longa, vem da farra longa Se segura, seu doni Dona e Farrique, o rique O sudo para e não votou Tem que respeitar Bora, Bruno, adulto Vamos estar dando um sorriso no homem aqui É o sorriso daquele rei Oriente, os suplementos E de farma Bora, Bruno, e quem é como? Estava no sol E depois que eu conheci uma dela E depois que eu vi como ela dança E depois que eu vi como ela zoa E depois que eu vi como ela se assanha Mas só agora eu vim perceber Mas só agora eu vim perceber Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, sei que elas vão querer Me namorar pra quê? Me chamarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, sei que elas vão querer Roda aqui, namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, sei que elas vão querer Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro, sei que elas vão querer E depois que eu conheci o Mandela E depois que eu vi como ela dança E depois que eu vi como ela zoa E depois que eu vi como ela se assanha É só agora eu me perceber É só agora eu me perceber O namorado aqui, se amarrado aqui Eu viro tá solteiro, sei que elas vão querer O namorado aqui, se amarrado aqui Eu viro tá solteiro, sei que elas vão querer Olha aqui, namorado aqui, se amarrado aqui Sujão está solteiro, sei que elas vão querer O namorado aqui, se amarrado aqui É de que tá solteiro, sei que elas vão querer Toma em farra, tá soltando a pista Olha a cena que a banha é Toma em farra É o rei da mulherada, estoura papai Esse, esse príncipe do ringue É vendo gravações pra HCD, loja de CDs Olha que eles são gravações Tô nova, pílpia DJ da Delete Farra de rico do Brasil Mas vamos lá pra tocar no paredão E ela chamou as amigas, qualquer aljético Hoje é dia sensual, marca a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha desses dias, conhecendo a festinha Ela vai dar de bom Porque fui convidado e desce o uísque Com gelo de coco, chatei, fiquei bem louco Deu coragem, acho que vou cheia se conquistar Sei lá, vou lá, vou ter que arriscar Não já tenho o si, vou conquistar Sei lá, bebole pro pai Eu não vou perdoar e vou clicar E se ela der, me olhe pro pai E se ela der, me olhe pro pai Eu não vou perdoar e vou clicar E ela chamou as amigas, qualquer aljético Hoje é dia sensual, marca a piscina E só vai quem é selecionado E a loirinha desses dias, conhecendo a festinha E ela vai dar de bom Porque fui convidado e desce o uísque Com gelo de coco, chatei, fiquei bem louco Deu coragem, acho que vou cheia se conquistar Sei lá, vou lá, vou ter que arriscar Não já tenho o si, vou conquistar Sei lá, bebole pro pai Eu não vou perdoar e vou clicar E se ela aguentar meu caô Eu não vou perdoar e vou clicar E se ela der, me olhe pro pai Eu não vou perdoar e vou clicar E se ela aguentar meu caô E se ela aguentar meu caô Eu não vou perdoar e vou clicar O iúsonide da PM do Brasil Fala de rico do Brasil O seu parede Alô, minha garota do Maranhão, Leandro Gravações Estou louco, é rico, Leandro Vivações Já estou, papai E hoje o filho de rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou Senta tu na cachaça, pode me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Chega o fim de semana e eu vou ficar bebo de novo Em nome da sã, solta um motinho de Natal É R.P.Sol Vamos sim, vai Estou de novo, é que o meu nosso Mãe do suíbe, dentro da rádio rico do Brasil E eu vou parar de festa, vou sair na zoeira Vou deixar dessa vida, vou vir na magaceira Já deixei meus amigos, eu tô querendo mais Eu já desativei as minhas redes sociais Só não digo que não bebo Mas hoje o filho de rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou Senta tu na cachaça, pode me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Chega o fim de semana e eu vou ficar bebo de novo Eu vou, eu vou Senta tu na cachaça, pode me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Chega o fim de semana e eu vou ficar bebo de novo Eu vou parar de festa, vou cair na zoeira Vou deixar dessa vida, vou vir na magaceira Já deixei meus amigos, eu tô querendo mais Eu já desativei as minhas redes sociais Só não digo que não bebo Mas hoje o filho de rapariga que me chama pra beber Eu vou, eu vou Senta tu na cachaça, pode me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Chega o fim de semana e eu vou ficar bebo de novo Eu vou, eu vou Senta tu na cachaça, pode me ligar que eu vou Eu vou, eu vou Chega o fim de semana e eu vou ficar bebo de novo Realiza promoções e eventos Olha em tempo no salve Estourou Tec o gravações e as divulgações Estrela C&M Jogo, estourou Hot dog do malujo Retenda e gravações Bora, mete em pessoa Estourou Mas onde o filho de rapariga que me chama pra beber Eu vou Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Uma vez solteiro, solteiro até morrer Barra de rico do Brasil E quando a gente se encontrar E lá na frente eu vou dizer E que valeu te conhecer E que valeu te conhecer Mas foi melhor eu te esquecer Com o que eu vou E pra comprar E pra comprar E não vou parar E não vou parar Mas é passado, sai pra lá E o meu presente dá melhor Passou de tudo pra esquecer Passou de tudo pra esquecer Sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer E aí Eu conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer E quando a gente se encontrar E lá na frente eu vou dizer E que valeu te conhecer Mas foi melhor eu te esquecer Com o que eu vou fazer E que valeu te conhecer 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 Mas é passado, sai pra lá E o meu presente dá melhor Passou de tudo pra esquecer Sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer Eu conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender E que valeu te conhecer Que eu vou te conhecer E que valeu 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 te conhecer E tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora E tá chegando a hora Tá chegando a hora Bumbum marcando meio-dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando mais seis Bumbum já é nove horas Bumbum marcando meio-dia Bumbum marcando três horas Bumbum marcando mais seis Bumbum já é nove horas Vem com o bumu Tic-tac-tac-tac Vem com o bumu Tic-tac-tac Vem com o bumu Tic-tac-tac-tac-tac Vem com o mumu, ti-ta-ti-ta-ti Mito na gita, estourou, é rico Perdi o pessoal, estourou Terreno da Vila Produções Mais uma que toca no paredão Riquinho, rica aqui, mudando o time do seu dia Riquinho, rica aqui, mudando o time do seu dia Boa noite, bom dia, boa noite, bom dia Riquinho, rica aqui, mudando o time do seu dia Riquinho, rica aqui, mudando o time do seu dia Boa noite, bom dia Vem com o mumu, ti-ta-ti-ta-ta Vem com o mumu, ti-ta-ti-ta-ti Vem com o mumu, ti-ta-ti-ta-ti Vem com o mumu, ti-ta-ti-ta-ti Vem com o multi-tac, tic-tac, vem com o multi-tac Viradora de copa, amanhece o dia Explode, ela taca no estilo da vida Ela bebe de tudo, ela tem esse tom Gata da cerveja, tequila e xandó Por onde ela passa, geral se agita Na dança de tudo, vida de artista Ela vira total quando tome esse som Cê pode falar na dança do tom Tom, 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 tom Ela balança o bobo e o coração Faz tum, 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 tum Ela balança o bobo e o coração Faz tum, 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 tum Ela balança o bobo e o coração Faz tum, 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 tum Ela balança o bobo e o coração Faz tum, 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 tum Meu parceiro Tiago Pontes, que abração Ela tem esse tom Gata da cerveja, tequila e xandó Por onde ela passa, geral se agita Na dança de tudo, vida de artista Ela vira total quando toca esse som Isso é farra de rico na dança do tom Tom, 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 tom Ela balança o bobo e o coração Faz tum, 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 tum Ela balança o bobo e o coração Ela balança o bumbum e o coração E aí o gravação, manda aí